E aí, gente, uma pola sendo comercializada de R$ 10,15. Eu não vou te botar com R$ 10,00, leva a R$ 2,00. Tem R$ 5,00 que tem, eu vou lá com a casa, com o seu pote. R$ 5,00 apenas é o seu pote, gente. Chama o Pondé, leva a R$ 2,00, tem R$ 5,00, vamos ficar sem o seu pote. Próxima estação, Next Station, Tatuapé, acesso a CPTN, Assets to Train Service. E aí, gente, o Shop Clip, eu agradeço, eu acho que você é um pote, mas vai ficar sem o seu pote. Ok, mas... E aí, gente, o Shop Clip, eu agradeço, eu acho que eu agradeço, eu acho que eu agradeço a todos os produtos. E aí, gente, o Shop Clip бывает, mas vai ficar sem a maté. O que é isso? O que é isso?